Adriano Gosta Você sabe que eu fico enciumado Não use seu batom vermelho Não passe prancha no cabelo Não faça maquiagem ousada O safado pira na sua rebolada Nivalda, oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Favozinho, me faz um favorzinho Não use aquela calça descolada Não bota aquela blusinha decotada Não vista seu shortinho apertado Você sabe que eu fico enciumado Não use seu batom vermelho Não passe prancha no cabelo Não faça maquiagem ousada O safado pira na sua rebolada Nivalda, oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada